Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver o checkmate mais bonito da carreira de Magnus Carlsen. E olha aqui, o Magnus Carlsen era uma criança que ele tinha 12 anos de idade quando ele fez esse checkmate. Ele tava jogando contra o Mestre Feed, galera. O Mestre Feed, você fala, pô, um jogador de 12 anos ou o Mestre Feed? Quem é o favorito? Era o Magnus Carlsen, ele tinha quase 2,400 de rating na época com 12 anos de idade. O Mestre Feed tinha 2,249, então o favorito era o do menininho de 12 anos. O Mestre Feed tinha 19, 20 anos por aí na época. Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é espetacular, vamos lá. Muito bem, galera. Temos aqui o favorito, então o Magnus Carlsen, Mirim e Kidd. Magnus Carlsen, Kidd, jogando contra o Hans Krogg-Hannestad. Vamos dar uma olhada nesse checkmate maravilhoso, então. O Magnus Carlsen abre aqui com o peão do rei e4. E5 foi jogado pelo Hans, cavale em f3, cavalo c6. E aqui o Magnus Carlsen vai pra uma abertura a Ruy Lopes, abertura espanhola aqui com o bispo b5. A6 foi jogado, bispo atacado, recua aqui pra casa de a4. Cavale em f6, o Harstad segue desenvolvendo aqui o cavalo a variante morfe da abertura espanhola. O Roque foi jogado pelo Carlsen, b5 persegue o bispo, o bispo vai pra segurança em b3. E aqui o bispo e7, seguindo com o desenvolvimento. Magnus Carlsen joga com torre a 1. E aqui d6, o Hans, experiente, já quer jogar aqui o bispo g4, o cavalo d4. Claro, o Magnus Carlsen aqui, muito preparado pra essas linhas. Não precisa jogar um h3 aqui, ele vai pro melhor lance da posição c3 aqui. Evitando a entrada do cavalo aqui na casa de d4, permitindo o bispo g4, que não foi jogado. Ô Rafa, não tem que evitar toda vez bispo g4 na Ruy Lopes? Não necessariamente aqui você pode deixar realmente uma configuração como essa. E o seu cavalo não tem tantos problemas assim por ele estar cravado, né? Cavalo a5, bispo c2, pode seguir dessa maneira aqui também a Ruy Lopes. O ponto todo é que em algum momento você vai trazer o cavalo aqui pra casa de d2, aonde vai estar protegendo outro cavalo, as pretas vão tentar expandir. E alguma hora você vai expulsar o bispo de lá, né? Cavalo c6, cavalo g3, cavalo e3 também é uma possibilidade. Cavalo g3 é outra possibilidade. Vamos só ilustrar aqui com o cavalo g3, por exemplo, só pra mostrar que esse incômodo aqui não é eterno. O bispo sai, né? Então não precisa sempre evitar aqui com o lance h3, tá? Claro que dependendo da posição e da variante, sim, é importante. Nesse caso não, o peão aqui foi pra casa de c3. Aqui o Hans segue com o Roque, protegendo o rei e agora sim h3 pelo Magnus Carlsen. Cavalinha a5, bispo c2 e aqui c5. E por que agora o Magnus Carlsen jogou h3? Porque agora ele quer jogar aqui com d4, né? Então d4 foi jogado, dama c7 aqui pelo Hans. Por enquanto ainda, teoria de Ruy Lopes. A teoria da Ruy Lopes é vasta e não é de hoje. Já naquela época aqui, ano 2003, já era uma teoria bem vasta, né? Aqui o Magnus Carlsen segue com o cavalo de bem em d2. E o Hans vai pra um lance que hoje em dia já não é considerado o melhor lance cavalo c6. Porque agora o Carlsen joga d5 e esse cavalo já não tem tantas casas assim, né? O cavalo aqui acaba voltando pra casa de d8, né? Hoje em dia sugere-se que talvez até b8 seja um pouco melhor pra manobrar depois pra d7 e tudo mais. Mas melhor ainda do que isso hoje em dia é considerado capturar primeiro aqui o peão, trocar realmente e somente depois jogar cavalo c6. Qual que é a diferença? Se levar d5, agora o cavalo ganhou a casa de b4, né? Lembra do peão que tava aqui em c3? Então você troca ele, né? Desloca ele pra coluna d e agora as pretas podem seguir com o cavalo b4 com igualdade. Bispo b1 a5 é assim que se joga na teoria moderna. Vamos falar assim, né? A teoria vai evoluindo, mas naquela época cavalo c6 aqui foi jogado pelo Mestre Fid e agora d5 aqui pelo Magnus Carlsen. Já ganhando um pouco mais de espaço, cavalo d8 e agora a4. Magnus Carlsen parte pra cima aí na ala da dama. Torre a7 foi jogado e aqui o Carlsen segue manobrando o cavalo aqui pra casa de f1. Manobra típica aqui de Rui Lopes. G6, o Mestre Fid e Hans já prevendo que esse cavalo tava querendo pular lá pra casa de f5. Já jogou aqui um G6, frustrando qualquer tentativa do cavalo pular lá pra casa de f5. Magnus Carlsen segue com bispo h6 primeiro, atacando a torre. Jogando a torre lá pra e8 e com isso impedindo que as pretas joguem um lance como f5 no futuro e tudo mais. E agora cavalo g3 aqui pelo Carlsen. Ele jogou cavalo g3 do mesmo jeito? Mesmo sabendo que o cavalo não vai lá pra f5 ou pra h5? Ou talvez vai, não sei. Vamos continuar assistindo a partida. O que o Carlsen tem aí em mente? A partida seguiu com o cavalo d7 e agora cavalo h2 aqui pelo Magnus Carlsen. Manobrando aqui, o cavalo vai poder atacar na ala do rei. F6 foi jogado e aqui existe uma ameaça de jogar um g5 e deixar o bispo do Carlsen preso aí. Dá pra arriscar jogar dessa maneira? Até dá, mas o Magnus Carlsen prefere não. Volta o bispo aí pra e3. Aqui o Hans segue com o cavalo b6, com o olho aqui em casas importantes. O Magnus Carlsen decide capturar em b5, a por b5, a por b5. E bispo aqui em d3, o Carlsen achou um alvo aqui pra atacar. Bispo d7 defende e agora dama d2. Aqui o Magnus Carlsen conecta as torres e também tá de olho nas casas escuras. Cavalo em f7, um lance importante aqui do Hans. Agora a casa de h6, de certa forma, tá segura aqui pelo cavalo. Torre por a7 pelo Carlsen, dama por a7 e dama e2. Um lance muito esperto aqui do Carlsen. Porque esse lance bota pressão em b5, mas também a dama fica de olho ali na ala do rei. A partida seguiu com dama em a6, protegendo o peão. E agora cavalo g4, Magnus Carlsen, com foco aqui, com pressão na casa de h6. Por isso o rei g7 aqui pelo Hans. Um lance que faz bastante sentido, trazendo suporte aqui pra casa de h6. É claro que seria possível também seguir de outras maneiras. Jogar um c2, seguir de torre a8, seria uma outra possibilidade, uma outra estratégia. Também super válida aqui na posição, né? Mas o Hans preferiu jogar sólido aqui. Jogou o rei g7 e o Magnus Carlsen agora já manda bala no lance bispo c1. O que que esse lance faz? Olha essas ideias aqui do Carlsen já, né? Ao mesmo tempo que se antecipa um lance cavalo a4, por exemplo, que poderia atacar o peão lá de b2. Ao mesmo tempo dá a possibilidade de pilhar aqui a dama e o bispo na mesma diagonal de casas escuras. Pra poder jogar, por exemplo, um cavalo h6, tirar o cavalo dali e entrar com o ataque sinala do rei. Vai ficando psicologicamente desconfortável aqui pro Hans. Ele segue com o cavalo aqui em a4. O Magnus Carlsen joga com o bispo aqui em c2. Então já de cara, também aí que deixando um certo incômodo aqui na posição. Bispo aqui em c2, então, dando mais mobilidade pras peças. Torre a8 foi jogado aqui pelo Hans. Aqui é o seguinte, né? Se o bispo toma agora, pode capturar de peão porque a dama também tá protegida. Antes teria que capturar aqui de dama, né? Então agora a torre trouxe aqui suporte pra dama. Dama em e3 foi jogado pelo Carlsen e agora ele tá de olho na casa de h6. E aqui c4. O mestre Fid Hans não se preocupa tanto com os ataques em h6. Joga esse lance c4 que é um excelente lance. Dá a possibilidade do cavalo manobrar pra casa de c5. Pressionar aqui em e4. Pressionar, poder pular pra d3 no futuro. Ou até mesmo b3. Um excelente lance. E o Magnus Carlsen segue agora com o lance torre f1 aqui. É realmente o Magnus Carlsen preparando aqui o ataque. Dando suporte agora pra jogar o lance f4. E aqui o mestre Fid Hans não prevendo qualquer problema. Segue com o cavalo c5. Segue manobrando, né? Talvez, galera. Quando a tempestade tá chegando, o céu tá cinza. É melhor pegar um guarda-chuva. É melhor fazer alguma coisa. Talvez aqui dama a7, né? Vamos trocar um pouquinho. Tirar essa dama daí. Tirar esse perigo. Depois de um bispo por a4. Troca logo a dama. Dama aqui por e3. Cavalo por e3. Torre por a4. Vamos jogar esse finalzinho aqui. Tá bem equilibrado. Não tô levando checkmate, né? Não tô levando checkmate aqui de negras. Agora, a nuvem tá ficando cinza aqui. Cavalo c5 talvez, né? Talvez traga complicações. O Magnus Carlsen segue agora com o cavalo h6. E olha que posição difícil de jogar de negras, né? O que você vai jogar aqui? Se você capturar aqui o cavalo. Não foi jogado. Cavalo por h6. O Magnus Carlsen vai vir com tudo. Dá pra se defender depois de um h4? Até dá. Um dama b7 h5. Fica difícil aqui. G5 tá levando f4 aqui do Carlsen. Aqui o ataque é feroz. As pretas teriam que se defender com muita, muita precisão, né? Por exemplo, depois de g por f4. Bispo por f4. E aqui esse peão toma tá vindo e5 com ataques infinitos na ala do rei. É, ataques aqui de checkmate e tudo mais. Então, uma outra possibilidade seria jogar bispo f8. Enfim, a posição ia ficar extremamente complexa, né? Aqui seria possível tomar f6, sacrificando. Lembrando que o bispo tá sendo sacrificado lá em f4. O Carlsen teria três peões por uma peça e um forte ataque. Enfim, um peão tá vindo. Ataques tão chegando aí, né? Cavalo tá vindo pra f5. Por exemplo, torre f8, dama e3. Dama c7 troca as torres e joga um cavalo e2. Seria possível seguir dessa maneira, né? Então, apenas pra mostrar que as pretas podem capturar aqui. Mas não é fácil jogar nesse tipo de... De achar um lance já com esse tipo de ataque acontecendo. Cavalo g5 foi jogado pelo Hans. Parece que ele defendeu tudo, né? Porque agora esse lance é muito bom. Ele cria um bloqueio aqui. Agora o cavalo do Magnus Carlsen tá atacado aqui. E o que o Magnus Carlsen faz então nessa posição? Ele manda a bala no lance que ele preparou. F4, deixando o cavalo aqui, indo pra cima do cavalo agora aqui do Hans. Rei por h6, seria suicídio. Não foi jogado aqui na posição. Por conta de f por g5 aqui. Depois de f por g5, o ataque do Magnus Carlsen é vencedor. Torre f7, atacando aqui os dois bispos. Atacando o defensor aqui de g5, que já tá atacado duas vezes. E não tem como prosseguir, né? Então, se você tirar o bispo, jogar, por exemplo, aqui um lance como bispo d8. O outro bispo tá protegido pelo cavalo. Eu tô protegendo lá em g5. Dama e1 vai dar mate aqui. Vai dar mate. Em poucos lances aqui, ameaçando. Cavalo f5, seguido de dama h4. Olha que bonito isso. Dama h4 porque o peão tá cravado, né? E depois de dama e1, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vou jogar qualquer lance aqui. B4, só pra finalizar. Que bonitinho, né? Cavalo f5, estaria vindo. Seguido de dama h4. Na sequência, rei g6 forçado. E dama por h7. Check mate. Então, f4 é um lance monstruoso aqui do Carlsen. A partida seguiu com e por f4. E agora dama por f4. E aqui o Hans, então, continua tendo problemas, né? Porque se ele jogar agora rei por h6, agora tá vindo h4. O cavalo aí tá cravado. E por aí vai. O Magnus Carlsen vai continuar tendo todo tipo de ataque aqui na posição. Sempre com esse tema do peão cravado. O peão vai cair, o rei tá exposto e o Carlsen tem um forte ataque. Numa continuação como essa. Por isso o Hans vai pra uma criatividade fantástica aqui. Joga o lance bispo por h3. Olha aí o contra-jogo do Hans. Bispo por h3. Se peão toma, cavalo toma aqui. Dando um duplo e liquidando aqui a partida. Claro que o Magnus Carlsen não vai cair nessa. Ele segue aqui com tranquilidade. Com dama h4. Então aqui, agora sim, ameaçando capturar o bispo. Não tem duplo aqui em f3, né? Seria ótimo, mas a torre tá controlando. E aqui o cavalo também, queira ou não, tá protegido. Bispo d7, o Hans. Coloca lá o bispo em segurança. E nessa posição o Magnus Carlsen, então, começa uma sequência. Um combo espetacular, galera. Espetacular. Uma sequência que vai combinar aqui. Vai terminar com um checkmate maravilhoso. Magnus Carlsen sai sacrificando tudo a partir daqui. 12 anos de idade. Que obra-prima aqui do Magnus Carlsen. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar o próximo lance. Enfim, é muito difícil, galera. É muito difícil. Mas se você encontrou essa sequência, parabéns demais. Assim, realmente, o Magnus Carlsen me segue aqui com um lance típico de Google AlphaZero. Mas ele tinha 12 anos. Nem existia o AlphaZero. E5. Esse lance aqui, jogando aqui o peão na frente dos leões aqui. Mas esse lance tem como ideia abrir a diagonal do bispo. Tá, mas e daí? Ih, a partida seguiu com D por E5. E o que eu faço agora? Agora, cavalo H5, check. Magnus Carlsen diz o seguinte. Pode capturar o meu cavalo de F6. Pode capturar o cavalo de H5. Você escolhe. E ele não pode capturar, na verdade, o de H6. Aqui, se ele tivesse jogado o rei por H6, estaria vindo cavalo por F6. Com check descoberto. E depois de rei G7, bispo por G5. Com ataque feroz aqui em H7. O cavalo muito bem protegido por todo mundo. E aqui, depois de um H5, por exemplo, protegendo o peão. Poderia seguir cavalo por H5. Que pancada, né? G por H5 seguido de bispo por E7. Com checkmate por vir. Não tem como segurar o ataque aqui de quatro peças pra cima do rei. Que tá praticamente sem defensor, né? Então, aqui seria um ataque totalmente de checkmate aqui. Checkmate em poucos lances. Então, a partida não dá pra capturar o cavalo aqui de H6. Também não dá pra tentar escapar aqui. Tá vindo, por exemplo, o rei F8 também não funciona. Tá vindo bispo por G5 aqui. E não tem peão, toma, né? Aqui, se o peão toma, você já sabe, né? Captura o rei e sai correndo. Põe o rei no bolso e sai correndo. Então, aqui, realmente, o Hans capturou o cavalo. Capturou o cavalo em H5. E agora, o Magnus Carlsen tem mate em 3. Se você quiser dar pausa nessa posição, eu acho que agora você pode encontrar, sim, o mate em 3 do Magnus Carlsen. Eu espero que você encontre. Vou dar mais alguns segundos. E eu espero que você tenha encontrado aqui o mate em 3. Sabendo que tem o mate em 3 também, já ajuda, né? Mas eu espero que você tenha encontrado aqui. Dama por G5, check. Aqui, o rei não pode escapar, hein? Rei F8, dama G8, mate. Rei H8, cavalo F7, mate. Tem que capturar essa dama. A partida seguiu com F por G5. E agora, a torre F7, check. O que é isso? Entregando aqui o cavalo. Bom, o rei não pode ir para H8 porque é torre por H7. Lembra aquele peãozinho que ele entregou? Que abriu a diagonal do bispo? Olha aí, galera. Torre F7, check. Se rei H8, torre por H7, mate. E aqui, ele ainda ajudou o Carlsen a fazer o meio mortal porque ele joga rei por H6, capturando mais uma peça. E o Carlsen já tem uma dama a menos, um cavalo a menos. E ele segue com o lance, então. Torre por H7. Check mate. É ou não é um check mate maravilhoso? Aqui o check mate mais bonito da carreira. Aqui de Magnus Carlsen, né? Não necessariamente a melhor partida da vida do Carlsen, mas certamente o check mate mais bonito que ele já deu, né? Aqui aos 12 anos de idade. E vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com para ver a precisão aqui desses jogadores. Vamos lá. Galera, 94.3% de precisão para o Carlsen. Magnus Carlsen sendo Magnus Carlsen desde criancinha, né? Dois lances brilhantes. Aquela sequência fantástica. Cavalo H5, dama por G5. Dois lances brilhantes na sequência. Culminando aí num check mate forçado. Uma sequência maravilhosa aí do Carlsen, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida aí do vídeo, né? E se você quer aprender xadrez, quer melhorar aí no jogo, continua aqui no vídeo, tá bom? Tem uma dica aí para você. É isso, galera. Obrigadão aí pela audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Meu nome é Blahra Gussain e sou jogador amador de xadrez. Recentemente, consegui a façanha de vencer o grande mestre Mequinho em uma partida rápida. Aliás, há pouco tempo atrás, empatei com o grande mestre Suque em uma simultânea. Sem dúvidas que minhas análises melhoraram bastante depois de ter feito o curso Maestria do Calco, também do grande mestre André Diamante. Enfim, agradeço muito a ele pelos ensinamentos. E aí vocês estão pensando, pô, mas o que o B5 faz, né? Vou explicar passo por passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.